Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. E hoje o tema é Magnetismo Animal. Olá, esta é a TV Mundo Maior e o seu programa Ciência e Espiritualidade. Hoje nós temos um convidado bastante especial, Paulo Henrique de Figueiredo. Ele é um profundo pesquisador e estudioso da doutrina espírita e escreveu um livro magnífico sobre Mesmer e o Magnetismo Animal. Esse livro é surpreendente porque nós esperamos, quando vamos começar a ler, uma biografia de Mesmer e ele vai muito além disso. Primeiro ele faz um apanhado histórico da trajetória da medicina. Depois ele coloca um Mesmer que é, na verdade, um dos grandes pilares da medicina, comparável a outros grandes pilares como Koch, descobridor das bactérias, ou como Alexander Fleming, descobridor do antibiótico. Ou seja, o Mesmer, ele trouxe uma nova visão para a medicina que, por incrível que pareça, ainda não foi instalada, mas que já traz, nas pesquisas atuais e nos conhecimentos atuais, eles já trazem uma base importante para aquilo que Mesmer já falava na sua época contemporânea de Kardec. Paulo Henrique de Figueiredo vai trazer para nós hoje, através da sua entrevista com a Giovana, muitas informações a respeito desse assunto. Vamos à entrevista? Para falar sobre o tema do magnetismo animal, estou com Paulo Henrique de Figueiredo, que é pesquisador e autor de um livro sobre Mesmer. Bom, Paulo, muito obrigada por estar aqui, no Ciência e Espiritualidade. Bom, vamos começar então, você escreveu um livro sobre Mesmer. Quem é Mesmer? Mesmer, eu vim a conhecer por meio de Kardec, estudando os livros da codificação, a Revista Espírita, eu vi que Kardec fazia inúmeras referências ao magnetismo animal, que é a ciência que Mesmer descobriu. E quando eu fui buscar informações, ele disse o seguinte, já existem muitos livros, instituições dedicadas a esse assunto, então não vou repetir aqui em detalhes na codificação, só o necessário para se perceber que essas duas ciências são ciências irmãs. Isso me deixou muito curioso. Quando eu fui buscar nos livros de psicologia, de medicina, nas enciclopédias, quem era o Mesmer, ele me foi apresentado como sendo um xalatão, como sendo um indivíduo espalhafatoso, que inventou uma ciência que seria equivocada. E aí ficou uma grande contradição, o Mesmer sendo um xalatão e Kardec dizendo que a ciência de Mesmer era limã do Espiritismo. Ele chegou a afirmar que não era possível conhecer o Espiritismo sem conhecer o magnetismo. E essa contradição me levou a pesquisar. Não encontrei nada em português a respeito de Mesmer, a não ser essas referências equivocadas. Então eu parti para conseguir na França os livros de Mesmer e junto a um professor, Álvaro Glerian, da Faculdade Paulista de Medicina, nós fizemos a tradução de todas as obras de Mesmer para o português. E aí surgiu para a gente uma ciência fantástica, um grande pesquisador, um cientista, que propôs não só uma nova medicina, como ele teve que pesquisar uma nova visão da física para justificar a medicina nova que ele estava propondo. Certo. E nessas ideias que ele acabou colocando, veio o magnetismo animal. Como que a gente pode entender esse magnetismo animal? Seria algo semelhante ao PACE ou não? Bom, até Mesmer não havia uma ciência do PACE. Nós tínhamos referências históricas, você encontra em referências do Egito Antigo, você vai encontrar no gesto de Jesus, mas no tempo moderno não havia uma ciência do PACE. você existia até uma superstição de o toque do rei, era o mais próximo que você tinha do que era o PACE. E ele foi entender como pode haver a influência de um indivíduo sobre outro, como a minha vontade pode exercer uma ação sobre outra pessoa. E como ele era médico, ele estava numa época em onde estava se propondo uma reforma da medicina para se encontrar novos caminhos, ele verificou que essa ação da vontade sobre um outro indivíduo existia um meio físico que provocaria essa influência. E ele estudou o que isso poderia alterar na saúde do outro indivíduo. Ele fez um estudo de 20 anos e chegou em resultados práticos interessantes. Só depois disso é que ele foi apresentar ao meio científico uma nova ciência, porque ele precisava de uma física para sustentar essas ideias, e uma nova proposta terapêutica. Certo. Bom, e essa nova proposta da medicina, como foi aceita na época? Ele vivenciou um problema. Quando ele fez a pesquisa do magnetismo animal, ele colocando as pessoas no estado de receber o passe, elas entravam em sono. E nesse sono, elas começaram a apresentar uma reação inesperada. Que ele depois, esse fenômeno foi identificado primeiramente como sono mesmérico, em referência ao mesmer, e depois sonambulismo provocado. Que já no livro dos Espíritos, o primeiro livro do Espiritismo, Kardec dedica todo um capítulo sobre esse assunto. Então, surgiu de forma inesperada no tratamento do passe, durante a pesquisa, o sono mesmérico, e a pessoa ganhava uma explosão dos sentidos, quando ela estava sonambulizada. Ela podia ver o corpo por dentro, como se tivesse uma visão de raio-x. Ela pressentia sintomas e crises da doença futuras. Ela via a distância. Uma série de fenômenos que mesmer achou tão surpreendente, mas tão surpreendente, que poderiam confundir com a proposta de reforma da medicina que ele já vinha trabalhando. Então, ele se propôs a apresentar o meio científico, a terapia, dizendo assim, vamos verificar com grupos, vamos fazer um grupo tratado por medicina comum, e um grupo tratado pela proposta que eu vou fazer. Se os resultados forem positivos, vamos estudar essa proposta terapêutica. E ele imaginou, se eu agora contar do sonambulismo, isso vai desviar do interesse que é reformar a medicina. Então, eu vou deixar para um segundo momento divulgar o sonambulismo provocado. Então, quando os cientistas foram tentar estudar a proposta do mesmer, ela estava tão fora do contexto da ciência da época, que ela foi absolutamente rejeitada. Normalmente, acontece isso. Uma coisa nova tem muita resistência. Imaginem 1700, que foi a época do mesmer, não? Ali, nós estávamos numa época que estava se superando as ciências milenares, baseada em Aristóteles, na medicina galeno. Galeno era do ano 200, era um romano. E até então, se usava essa medicina. É tão interessante que a medicina galêmica chegou a ultrapassar a época de Kardec. Em paralelo, surgiu a proposta de medicina de mesmer, que quando o Hahnemann, que é um outro pesquisador, fundou a homeopatia, logo ele percebeu que era muito próximo da proposta de mesmer. E ele passou a usar também o tratamento do magnetismo animal na homeopatia. Então, surge um contexto que inclui magnetismo animal, homeopatia e espiritismo, como sendo reformadores da ciência. Muito interessante. Paulo, a gente vai fazer um breve intervalo e nós voltamos já já.